Opa! Eita, a lelê! Hoje o papai não tratando ela! Olá, galerinha! Bom, hoje estou aqui com o Dede, meu pai. E aí, galerinha, tudo bem? E bom, o vídeo de hoje é... Bala... Desculpa. É bala vídeo versus comida de verdade. E galerinha, vocês estavam me pedindo muito, 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 muito pra fazer esse vídeo. Então, hoje eu estou aqui com o meu pai. E aí, galerinha? Pra fazer esse vídeo tanto pedido por vocês. Se você gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando o seu like, se inscrevendo no meu canal caso você não ser inscrito. E também não se esqueça de ativar o sininho da notificação pra não perder nenhuma novidade que é tão legal. Então, bora lá! Galerinha, esse vídeo vai ter meta de likes. E a meta de likes de hoje é 15 mil likes. Eu acho que vocês conseguem porque vocês são demais. São demais mesmo. E você acha que eles conseguem, mãe? Eu não sei. Eu estou duvidando um pouquinho da galerinha. Será que eles vão conseguir 15 mil likes? Claro que eles conseguem porque eles são incríveis demais. E se eles baterem 15 mil likes, o próximo vídeo vai ser eu e a Dudinha. E o papai que vai comprar as balas finas. E o papai vai comprar as balas finas sem a gente saber. Porque hoje eu comprei todas as balas finas e a Duda e o papai não sabem nada do que eles vão comer. E galerinha, a gente está... Tipo, vocês já não estão falando, mas Duda, por que vocês estão com essas vendas? Porque como a gente não abre apartamento, é pequenininha. E a cozinha é aqui do ladinho. Então como eu vou ali na cozinha preparar os pratos, para a Duda e o papai não verem, eles vão ficar de venda. Porque aqui é a mesa e do lado é a cozinha. Então a gente pode acabar espiando e vendo o que a mamãe está botando em cada prato. Então vamos parar de falar toro e vamos começar esse vídeo. Vambora, vendando esses olhos que eu vou trazer as surpresinhas para vocês. Gente da Lilica, hashtag Lilica me patrocinam. O Marco já estou vendado. Olha, o papai está roubando, Duda. Para, quantos dedos tem aqui? Cinco. Errou, três. Vai, faz para mim. Quantos dedos tem aqui? Dois. Ah, não botei dedo nenhum. Na verdade tem cinco, um, dois, três, quatro, cinco. Então, podem tirar a venda. Qual prato vocês querem? Eu quero esse. Esse aqui? Esse. Mas é assim? É. Escolhe o prato. Ué, mas por que... Esse é o do papai e esse é da Duda. Pera aí. Quando eu falar já, vocês vão ter que levantar o prato juntos. Comer tudo. Ah, pera aí. Eu estou comendo. Levantar o prato. Isso. É. Olha, quem tiver com a comida real e quiser o garfo para comer, tá bom? Deixa aí no meio. Galerinha, tomara que eu fosse de óbito que eu odeio. Então, pera aí. Um, dois, três... Papai põe a mão. Já! Então, pera aí, pera aí. Pode trocar? Pera aí. Então, vamos lá. Galerinha, levanta aí, Dudinha, para ver o que é. Olha, ovo frito do papai. Eu queria ovo. E ovo de filho. Eu queria ovo de verdade. Galerinha, não reparem. Tem uma faca, não, Roberta? Não, reparem meu ovo, que eu não sei fritar o ovo direito. Pode pegar uma faca para mim, por favor. Uma faca. Eu pego lá, eu pego lá. Eu pego lá. Pera aí, deixa o papai cortar. Então, a Duda tirou filho. Sinceramente. Bala filho de ovo. Eu não gosto dessa bala, é muito ruim. E o papai tirou ovo frito. Tem que comer todos? Nossa, chega o trabalho agora, eu estou cheio de fome. Tem que comer todos. Não, só um. Você quer provar o ovinho do papai? Galerinha, a Duda não come ovo assim. Mas eu quero experimentar. E olha que eu queria ovo de verdade. Todo seu. Eu senti. Tira a bala da boca. Vai, esse pedaço está muito grande. Não é tão ruim, não. Não é tão ruim, é uma delícia, ovo. É bom? Uhum. Gostei. Quer tocar? Não. Desafio é desafio. Comer metade, vale. Com vale. Muito gostoso o ovo. Galerinha, o ovo que a Roberta fez está sensacional. Hum, querem? Esse é o desafio? Esse é o desafio. Nossa, adorei fazer, quero participar mais, quero participar mais. Mas não é assim não, pode ser bala ruim também. Pode ser coisa ruim. Então, vamos para o próximo. Infelizmente eu queria ovo de verdade. Mas eu acabei querendo ovo de mentira. E sério, eu odeio a bala de ovo. É muito ruim. Levanta. Qual prato você quer? De cima ou de baixo? Então, você tem que tirar a venda, né? Eu acabei de baixo. De baixo? Caraca, estou com medo. Então, só quando ficar. Espera aí. Então, Galerinha, vamos lá. Um, dois, três e já. É! O que é isso? Tira da frente. É bala fine, morango com chantilly. Então, Duda, mostra aqui, deixa eu mostrar. Olha que top. Culezinha de morango com chantilly e a bala do papai, morango com chantilly. É que eu não gosto de chantilly. Tem que comer, Duda. Nem que seja um pedacinho, hein? Ó, está cheio de chantilly. Já põe um pedacinho de chantilly no morango. Nossa, uma delícia essa bala de morango. Põe. Tá. Vai, Du. Vai, Du. Vai, Du. Você gosta de morango? Nem dá pra sentir o gosto. Não. A Dudinha está arrasando, hein, papai? Ela está comendo até o que ela não gosta, hein? Uhul! Gente, estava com chantilly embaixo, sim. Arrasou, hein, Dudu? Hum, uma delícia essa aqui. Papai também comeu tudo. Estão empatados, dois a dois. Toma, mami. Vamos pro terceiro desafio. Eu nem vi a colherzinha. O papai ainda está comendo da Duda. O papi ama chantilly. Eu não gosto. Bora. Posso? Pode. Dudinha, escolhe qual prato você vai querer. O de cima ou o de baixo? Lembrar de pedir pra gente tirar a agenda. Deixa você, pai. Porque eu já escolhi duas vezes e o meu papai vai escolher. Papai, o de cima ou o de baixo? Não sei. O que é que você vai escolher? O de cima ou o de baixo? O de cima. Então o meu é o de baixo. Ó, isso aqui é pra quem precisar da bala. O meu é bala fina. Galerinha, pode. Cuidado! Cuidado, hein? Tem que comer. O que será, meu Deus? Tem minhoca na bala fina. Tem minhoca? Tem. Então vamos de olho fechado, vai. De olho fechado? Vamos de olho fechado. Fecha os olhos, Duda. Um, dois, três e já. O que é isso? O que é isso? Isso é... Tem na bala fina esses peixinhos. Só um tubarãozinho, alguma coisa assim. A mamãe botou atum, que é o peixinho. Então, peixe versus bala de peixinho. Pode. Se você comer isso, tá valendo. Vai, Duda. Vai, Duda. Uh, não, tá bom. O que você colocou na boca já valeu. Caracos! É gostoso. É bom mesmo, é bom. É bom atum. Duda, mostra aqui seu atum. Você esqueceu de mostrar? Olha aqui o peixinho. Olha, galerinha. Mostra o atum primeiro. Nossa, a Duda gostou mesmo. A Duda comendo atum. Não gostou não. Você ganhou água, Duda? Não. Eu não gostei ainda, mas eu gostei. E o papai tá comendo? Vou comer ainda esse negócio. Ainda não comeu. Um tubarão, uma baleia. É um tubarãozinho. Acho que é uma baleia. Uma baleia. Baleia azul. É uma baleia azul? Não, pai. É um tubarão. É um tubarão, pai. Tem uma marquinha. Du, você já ganhou. Gente, caraca. Atum. Eu achei que você não fosse comer. Você me surpreendeu agora. Porque você não gosta. Tipo, hoje eu vi várias pessoas pegando atum e nunca comeram. Tô comendo um pedacinho. Eu? Como? Como é isso? Tem uma chantazinha final. Opa. Eita, lelê. Hoje o papai não tratando ela. É desafio. Valeu, valeu o desafio. Cumprido. Cara, empatado. Eu não vou conseguir no próximo. Mãe, mãe. Você tava aqui. Gente, bota uma foto onde estava. E olha só como é que tava. Não, você comeu bastante. Dá o prato pra mãe levar. Os potinhos. Vamos pro próximo. Vocês estão indo muito bem. Tá tudo empatado. Atum. É gostoso. Adorei isso. Parece carne. É gostoso. Mas no final tem gostinho azedo. Caraca, tá até cobre na boca. Tô chegando. Tô chegando. Duda, qual pratinho você quer? Unido, unido. Essa é a memíngua e a sorvete coloresta. Caralho do fogo e voce. Esse papai é esse. Cada garfinho. Vamos só para não falar já. Esse não precisa de garfinho. Não? Não. Ah, então a pessoa vai comer na mão. Então, tira a água da frente. É, pode comer com a mão. Um, dois, três e já. Opa. Tudo bom? Peraí, mostra aqui primeiro, Dudu. Gente, ovinho de dinossauro. Ovinho de dinossauro. Tudo bom, meninas? Foco. E como nós não temos ovinho de dinossauro, o que nós achamos mais parecido, galerinha. Nossa, muito parecido mesmo. Foi ovinho de codorna. Então, o papai vai comer ovinho de codorna e a Duda vai comer ovinho de dinossauro. Quer comer todo? É chiclete. Mas tem gostinho. O meu avô no final, mas eu vou... Aí, pessoal, com o meu dedo. Caraca. Vai, Dudu. O papai ainda está descascando o outro ovo. O papai ainda está com fome mesmo. Foi. Eu já comei o outro. Já? Estava aqui. Caraca. Sabe o que faltou aqui, Roberta? Um molhinho para dar uma passadinha no ovinho de codorna, ó. Fica na manha. Molhinho rosê ali. Olha só. Isso aqui é coisinha amarga. Ó, ó. É bom? Ó, delícia. Quer? Nunca eu esteja comido, eu não gosto mais desse. Eu estou comendo, não. Desafio cumprido, hein? Deve ser de novo. Galerinha, vocês querem trocar? Ou quer ficar com esse mesmo? Não, eu quero trocar, pai. Muito bem. A gente não sabe qual é, então não vai. Então tá bom. Então vamos lá. Duda, para de beber água. Duda, eu estou só meter o água ali, tá? Esse é o último prato. É o último? É o último. Ih! Esse deve ser o que, né? Vem para arrebentar. Então vamos lá. Vamos lá. Eu vou perder. Um... Até agora está empatado, galerinha. Duda e papai, ó, comeu tudo. Então vamos lá. Um, dois, três. Peraí, 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 peraí. Brincadeira. Já! Ah! Tá, ticutu, tá, ticutu, tá, ticutu, tá, ticutu, tá, ticutu, tá, ticutu, tá, ticutu. Que medo! Chicletinhos de melancia versus melancia para o papai. Mostra a sua melancia, papai. Eu gosto de melancia, pai. Ah, papai se deu bem. Ele adora melancia. Tá docinha, não, mas... Tá bom. Muito gostei. Muito bom. Galerinha, desculpa eu falando de boca cheia, tá? Mas é o desafio, né? Tem que falar e tem que comer ao mesmo tempo. Tem mais algum pratinho? Alguma coisa? Esse foi o último pratinho. Então, empatou. Empatou. Então, vamos ter que fazer mais um. 15 mil likes. Mais um empatado. Vai ter que fazer o quê? A Duda e o papai de novo? Eu não vou poder participar? Não, vai você e a Duda. E eu agora arrumo as coisinhas, né? Muito bom. Dudinha me surpreendeu porque Dudinha comeu atum cru que ela não come. Dudinha comeu um pedaço de ovo pra provar que ela não come. Dudinha, você arrasou nesse desafio, Dudinha. Então, galerinha. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o seu like. Se inscreve no canal aí. Tchau, tchau. Também? Também não se inscreve nas redes sociais, clicam. No início do vídeo. E na caixa de descrição do vídeo. Um super beijo pra vocês, galerinha. Eu já sei. Você vai ficar fazendo assim, eu vou ficar falando atrás de você. Tchau, tchau. Tchau. Até os próximos vídeos. Fui. Se você não é inscrito no canal, clique na foto para se inscrever. E para assistir outros vídeos super legais, clique na miniatura. E para assistir outros vídeos.